Recordação é saudade, recordação é saudade, saudades são desencanos Oh tempo, volta pra trás, traz-me tudo o que eu perdi Tem pena e dá-me a vida, a vida que eu já vivi Oh tempo, volta pra trás, mata as minhas esperanças vãs Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs Porque será que o passado e o amor são tão iguais Porque será que o amor quando vai não volta mais Mas para mim a severa, mas para mim a severa é o eco dos meus passos E eu tenho a saudade à espera, eu tenho a saudade à espera Que ela volte para os meus braços Oh tempo, volta pra trás, traz-me tudo o que eu perdi Tem pena e dá-me a vida, a vida que eu já vivi Oh tempo, volta pra trás, mata as minhas esperanças vãs Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs